E, Alencar, queria até puxar a gancho aí nessa pergunta do Dudu para poder pegar aqui uma pergunta do Lucão, que está no chat, falando sobre a formação aí do elenco para o ano que vem. Eu sei que é muito cedo pensar nisso, mas a gente, pelo lado de torcedor, a gente fica um pouco preocupado, sabendo que tem muitos contratos que estão se encerrando aí no fim do ano. Então, eu queria saber um pouquinho como que está sendo esse pensamento. Você já iniciou a conversa ou se você está pensando mais... Eu falei na semana passada com o próprio Willer, com o próprio Salom, que a gente está na hora, depois de estar resolvido o que nós resolvemos ontem, é na próxima semana começar a chamar, conversar com todos os empresários. Todos os empresários, nós vamos contactar, nós vamos conversar. Eu acho que o Departamento de Futebol vai ter a oportunidade de conversar com todos aqueles que fizeram o futebol do América esse ano. E nós não temos... Se você falar comigo, como torcedor, eu quero contratar, quero fazer, mas eu quero lembrar também que nós temos que saber o que vai acontecer no América. De repente, chega um investidor que vai colocar 200, 300 milhões dentro do América, que é um futebol dessa ou daquela maneira. Eu acho que nós temos que ver. Quem vem, vem de fora. Isso eu quero deixar bem claro para vocês. Quem vem, vem de fora, vem trazer para o América um capital que o América precisava. No patrimônio do América será preservado, todo o patrimônio do América, de estádio, que está voltando agora, no próximo ano, para o América. O centro de treinamento que nós temos, tudo vai ser preservado. E nós vamos ter ali 30%, 40% do lucro do futebol para deixar no clube. Tudo é uma coisa. E quem está colocando esse dinheiro que vai colocar dentro do América vai querer dar resultado. Não conhece o futebol brasileiro, mas vai aprender porque ali nós temos algum. Então, se você falar comigo, como torcedor, o que é que eu posso esperar? Pode esperar o seguinte, um time que vai ter que fazer uma coisa andar. Porque olha aqui, ninguém, vamos no popular e deixar bem claro, ninguém vai chegar e vai colocar 100, 200 milhões de reais em qualquer iniciativa, em qualquer negócio, para tomar prejuízo. Então, quem vai querer, vai querer fazer. E uma das preocupações nossas é exatamente isso. Você fala, como é que está hoje todo o projeto do Clube Empresa do Amé. Está tudo certinho. A gente sabe como é que vai começar, mas a gente quer saber também se amanhã terminar, como que vai terminar. Porque a gente precisa também saber como é que vai terminar. Como é que vai terminar esse trabalho todo. Se amanhã a gente olha aqui, daqui a um ano, vamos separar a sociedade. Como é que você vai fazer, como é que não vai? Nós vamos ter que saber como é que vai terminar por isso mesmo. E a gente está fazendo todo o estudo e tudo certinho. No comando, eu quero lembrar, isso aí, comando do Salum. Quem acompanhou desde o início do ano, Salum, Dover, eu que tivemos a oportunidade de conversar, de mostrar e, principalmente, seguir uma determinação. Agora, já tem outros conselheiros dentro do Amé que receberam, sem a gente colocar nome, qual que é o modelo do negócio que vai trazer. Então, se você perguntar, como é que ficam as contratações? Como é que a gente vai fazer? Vocês vão contratar quem? Essa é uma pergunta difícil, porque nem a gente sabe o que vai acontecer nos próximos meses. Sabemos o seguinte, não vamos ficar parados. Mesmo sem ter essa diretriz e ter um orçamento, a gente vai começar com o que a gente tem, a gente vai começar a conversar com todos aqueles que estão hoje na América e que têm uma chance de permanência dentro da América. E, Salum, eu... Desculpa, Alencar. Alencar, você falou do Salum, eu fiquei pensando nele. Eu acho muito interessante essa questão de clube e empresa vem sendo discutivelmente direta no país todo. Todo clube vem discutindo essa questão. A gente tem alguns exemplos, que é o Botafogo, lá no Rio de Janeiro, que já está acolhendo o exemplo de clube e empresa. A gente tem aqui do lado o Cruzeiro também, que também está adotando um modelo de clube e empresa. E o América também, que já vem sendo discutido desde o... Já vem sendo aberto a público desde o meio do ano, essa questão do América também desenvolvendo o projeto de clube e empresa. Existe uma diferença nesses moldes de clube e empresa entre os times de futebol? Por exemplo, a SAF que o Cruzeiro está estabelecendo é diferente da SAF que o América está estabelecendo? Existe uma diferença ou todas são iguais? Eu não estou preocupado com os outros clubes. Nós estamos, desde o início, preocupados com a América. Nós estamos dentro da lei. Nós não vamos dar o calote em ninguém. O Brasil hoje mudou. A SAF que falava comigo, como é que vai fazer com os impostos hoje? Os impostos serão pagos. Qual é a dívida do América? A dívida do América é 85, 90 milhões. É o que a gente deve. Se você pensar ruim, é muito pouco para um clube de futebol que tem... É a idade que o América tem. E aí você fala dessa administração, não. São de administrações passadas. Já vem de ano a ano tendo esse imposto. Para você ter uma ideia, nós pagamos hoje 600 mil reais por mês de impostos para o governo federal. É uma renda, é um dinheiro difícil de ganhar. É difícil de ganhar. Então, se você falar bem, qual é a diferença do modelo do América para o Cruzeiro? Eu não sei o modelo do Cruzeiro, não sei o que o Cruzeiro, o que o Sérgio pensa do Cruzeiro, não sei o que o Atlético pensa. Eu sei o seguinte, que o América está fazendo uma coisa que vai atender os nossos dedos, as nossas dívidas, e que vai nos dar condição de fazer um futebol. é um futebol.